Som, ui, c, som, ui, e, som, som, vocês! Mangueira! Com a bênção de todos os orijás Amaiô-chu, Amaiô-xalá Dá licença, ôi, me dá licença E chamo de longíssima E cheia Abraão alas Deixa a mangueira passar É voz que não se calma É grito de euforia no ar Abraão alas Abraão alas Deixa a mangueira passar É voz que não se calma É grito de euforia no ar É carnaval, oi, a escola das fontes de Japão É tempo de euforia no ar É tempo de euforia no ar Vou dar algum lugar, eu sou campeão E virei, virei A lupreza é dançar Dançar, dançar, dançar Virei, 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 virei. A lupreza é dançar A bandeira não é brincadeira A cunha é da zoeira Cada vida melhorar Eu gosto dessa coisa Você, amor Maior da sete Hoje estou com amor Você, amor Maior da sete Hoje eu estou com amor Olha a lupa Veri, vai, vai, vai Virei, 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 virei. Música 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 Música